Eu peguei uma levadinha de 20 aqui também, velho. Eu também, também. Boa, caralho, boa! É disso que eu tô falando, Gaules! Olha aí! É exatamente sobre isso que eu tô falando! Vem pra mim! Nave Gold! É isso, olha aí, um Nave Gold agrega valor, velho. Porque ele é um adesivo bonito, né? Foi no 1, viu, Gal? Foi no 1, foi no 1, foi no 1. Beleza, beleza! Eu senti o gosto, Gal, eu senti o gosto. Olha aí, tá vendo? Você se instalou, né, o Baloteles? Eu pausei. Tá. 315 reais, velho, tá ele no momento. Aí, eu venderia. 315, mano! Mas eu vou vender pra fazer o quê? Abrir mais? Abrir mais? Mas eu já tirei o melhor. No máximo, eu vou tirar ele de novo. Aí eu vendo ele de novo? Vente de novo e abrir mais. Até se ripar. Eu já ripei 12 mil, Gal. Eu ripei um Celtinha já, pô. Eu vou ficar com essa vitória, mano. O Gaben não quer que eu venda, Gal. O Gaben quer que eu segure, velho. Eu vou segurar. Eu vou ficar com essa vitória. Obrigado.